Tem algum italiano aqui? Então vou falar mal de italiano, que é bom falar pelas costas. O Sérgio estava comigo lá em Copenhague para conquistar as Olimpíadas. Vamos lá, alugamos um quarto menor do que essa mesa aqui. Ficava Sérgio, Nuzma, eu, Eduardo Paes, João Avelange e o convidado. Aí estou lá conversando, um dia atendemos quase 50 pessoas. Aí, o joguinho, chega um italiano, 50, não sei das quantas. O cara entra, me comprometou. Buenas-feira, buenas-feira. Vai bene, vai bene. O meu italiano chega essas duas palavras só. Aí, o cara começa a falar comigo. E o cara começa a dizer, não, o Brasil não pode fazer Olimpíadas. Porque o Brasil tem criança de rua, porque o Brasil tem muito assalto, porque o Brasil não tem segurança, porque o Brasil... O cara descarrilhou 20 minutos, criticando o Brasil. Esse cara levantou. O João Avelange tinha mais visado. Esse cara não presta, Lula. Não presta. Mas aí eu falei, vamos ouvir, gente. Aí, depois que ele falou, eu com toda a paciência do mundo, eu falei, companheiro, eu vou lhe dizer uma coisa. Só tem uma delegação aqui, em Copenhague, que tem obrigação moral de votar no Brasil. São vocês. Se vocês, italianos, não levarem em conta que o Brasil tem 30 milhões de italianos e descendentes de italianos, que talvez seja a maior população italiana fora da Itália, e se você, que é delegado, não proporcionar ao povo italiano do Brasil de participar das Olimpíadas, você realmente está traindo o seu povo. Então, é o seguinte, eu não vou nem lhe pedir voto. Você tem a obrigação de votar na gente. Tchau e beijo. Não sei se ele votou, mas quando nós ganhamos, foi o primeiro a correr e me abraçar. Posso não ter ganho voto. Bem, companheiros, esse país do futuro, e eu vou parar por aqui, porque você veja que tem muito papel aqui, esse país do futuro, ele está sendo consolidado. Acho que as bases fundamentais para o Brasil estão colocadas. Quando nós deixamos o governo, e a presidenta Dilma ajudou a construir isso no governo passado, nós temos um PAC para 2014 de 965 bilhões de reais, nós temos investimento da Petrobras de 224 bilhões de reais, ela vai inaugurar até o final do seu mandato mais 200 escolas técnicas, certamente nós vamos inaugurar muito mais universidades, esse país vai ser anunciado logo, logo por ela uma nova política industrial para tornar o Brasil mais competitivo na área de manufaturados. Este país, quanto mais chinês comer, quanto mais africano comer, quanto mais indiano comer, melhor para nós, porque tem país maior do que nós em extensão territorial, mas ninguém tem a quantidade de terra agricultável que nós temos, ninguém tem a quantidade de água que nós temos, e ninguém tem a quantidade de fotossíntese que nós temos. É só dar aquela maçã que você me dá para ele, Sato, que eles vão perceber do que o Brasil é capaz. Então, esse país não tem que ter nenhuma preocupação com o futuro, precisamos ter preocupação de não permitir que haja retrocesso. Porque, você sabe que tem gente, tem gente que torce para as coisas não dar certo. Esse negócio de que a oposição vai contribuir, não acredito, não. Não acredito, simplesmente não. A oposição é que nem jogador que está no banco de reserva, você pensa que ele é amigo do que está jogando, mas ele está doidinho para ficar se contundindo. Não é verdade? É, está doidinho. Quando você ouviu o cara de oposição falar, não estou torcendo para dar certo, não acredito, não. É o inverso. Eles estão torcendo para a inflação voltar. Eles estão torcendo para o emprego aumentar. Cada número que dá... Outro dia fizeram uma pesquisa, porque, sabe como é? Antes das eleições, a Dilma era um poste. Só o Lula acreditava na Dilma. Ele era um poste. Nunca fez política. Nunca participou de nada. Depois que ela ganhou, eles se autodeterminaram amigo dela e eu inimigo. Ah, ela é diferente dele. Ah, não precisava ser especialista para saber que ela é diferente de mim. Não precisava ser especialista. Não precisava ser especialista. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que nós somos diferentes. Onde é que nós somos iguais? Na afinidade ideológica. No compromisso com o país. No compromisso programático de desenvolvimento desse país. Na relação com os nossos governadores. Na relação com os nossos prefeitos. No que nós queremos para o futuro. Aí sim, nós somos afinados. Aí tentaram criar uma intriga entre a Dilma e eu. Aí eu disse para a imprensa, não vão criar intriga e eu. Porque o dia que tiver uma divergência entre eu e a Dilma, ela está certa. Acabou a divergência. Não tem divergência. Então eu acho que vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu estou com 65 anos de idade. Possivelmente mais velho do que muitos de vocês que estão aqui. Eu vivi muito tempo do outro lado. Dentro de fábrica. Quando houve 31 de março de 64, eu estava dentro de uma fábrica com 17 anos. Ia fazer 18 anos dentro de uma fábrica. Eu não vejo nenhum momento que o Brasil tenha igual a esse. É um momento extraordinário. Primeiro, de relação com os outros. Eu já fui a quatro países africanos depois que deixei a presidência. Se o Brasil souber trabalhar com a África, a gente não só estará ajudando o continente africano, e o Brasil precisa começar a descobrir que o Brasil é um país grande. Em 2016 nós seremos a quinta economia mundial. Se tudo der certo, nós vamos passar a Inglaterra e passar a planta. Aí eu acho que eles vão acabar o G8, para não chamar o Brasil. Sabe? Não tem problema. Nós não queremos brigar com os Estados Unidos, que é um parceiro extraordinário para nós. Mas é uma pena que os Estados Unidos não enxergou o Brasil ainda. É uma pena que os Estados Unidos não têm enxergado o Brasil com a sua dimensão e com a sua grandeza. E é uma pena que o Brasil não tenha enxergado a África com a grandeza que o Brasil tem que enxergar. Em 1750, ou até antes, a cidade de Lagos, na Nigéria, que é 37 mil habitantes, e 3.700 eram brasileiros. Nós fomos expulsos da África. Nós não saímos da África. Nós fomos expulsos a pretexto de combater a escravidão. Na verdade, combater a escravidão era a palavra mágica para tirar o Brasil da África. E eu acho que o Brasil tem que voltar para a África, porque é uma identidade cultural muito forte. Há uma vantagem comparativa. Ele se sente igual a nós e nós nos sentimos iguais a ele. O nosso povo é o resultado dessa mistura extraordinária dos negros, dos brancos e dos índios. O potencial do Brasil ser exportador de serviços é extraordinário para ajudar a desenvolver a África, sobretudo na questão energética. O Brasil trabalhar a integração, pasme, Jovem, você que é ministro da Defesa, não sei se você sabe que em 500 anos de história, a primeira ponte construída entre Brasil e Bolívia foi no meu governo. Em 500 anos, Sérgio Cabal, a primeira ponte com o Peru foi no meu governo. Ou seja, na verdade, isso demonstra o quanto nós estávamos descostas por nossos amigos e todo mundo sonhando, se admirado pelos grandes. Já teve um tempo que nesse país aqui havia uma disputa. Quem era que ia passar uma noite no Campo David? É verdade, gente. Esse tempo passou. O Brasil quer ter relações harmônicas com todo mundo. O Brasil é um país de paz. Eu lembro quando nós construímos o Conselho de Defesa, Jovem, o primeiro presidente que eu falei que ia construir o Conselho de Defesa foi para o Bush. Ele olhou assim, meio estranho. Eu falei, nós vamos criar. Nós vamos criar porque o Brasil tem responsabilidade em manter a paz nesse continente. E a gente não mantém a paz se as pessoas tiverem medo de nós. A gente mantém a paz se eles tiverem confiança em nós. Porque tem dois tipos de respeitabilidade. Vocês, militares, sabem. Você pode ser respeitado porque você hierarquicamente é superior ao seu subordinado, e trata ele maravilhosamente bem, mas ele respeita porque você sabe como andar. Ou você pode ser comandante porque você é bruto com as pessoas. Aí não vale, porque aí é medo. E a nossa política é a política de construir uma relação de respeito. Eles têm que confiar em nós, e nós temos que confiar neles. Nós não queremos uma relação hegemônica com ninguém. Nós queremos construir uma parceria com eles. Eu acho que está no caminho extraordinário, Jobim, essa construção. E a África é o nosso próximo passo. Eles estão ávidos. Estão ávidos. Agora mesmo eu estive na Guiné, e o presidente Alfonso Dias dizia para mim, presidente Lula, nós não queremos fazer negócio com os chineses. Nós queremos fazer negócio com os brasileiros. Nós temos identidade com os brasileiros. E assim vale para toda, para toda a África do Oceano Atlântico. O oceano não é um empecilho. O oceano é o caminho. Então, esse país do futuro, meus companheiros, nós já estamos construindo. Eu vou dar um exemplo aqui do país do futuro. O batalhão de engenharia do nosso exército, quando eu cheguei na presidência, não tinha sequer uma daquelas máquinas de emmoecimento camão ali, aquela, como é que chama aquela? Bitoneira. Não tinha nenhuma bitoneira. O Enzo sabe disso. Hoje, o nosso batalhão de engenharia está tão preparado que algumas empreiteiras estão com medo da disputa. Não sei como é que vocês não entraram para fazer um campo desse da Copa do Mundo. Bem, a nossa marinha, o Moura sabe como é que estava o nosso projeto em Aramá. Ou seja, eram anos que colocava cinco reais, tirava vinte, anunciava dois, tirava trinta. Ou seja, era uma coisa, graças a Deus, acho que está cumprindo, sabe? E todo ano tem um dinheirinho lá para tocar, o submarino parece que virou realidade, os helicópteros parecem que viraram realidade, definitivamente vai sair. A construção aqui no Brasil e as nossas forças armadas, o nosso exército, que também o ministro Jobim está recompando. Acho que a Estratégia Nacional de Defesa é o que a gente pode dizer, a cara do futuro que a gente quer. A gente não quer umas forças armadas, sabe, fazendo política. Mas a gente não quer umas forças armadas subalterna, sem força, desacreditada. Diante do seu povo e diante dos vizinhos. Nós queremos as forças armadas bem preparadas, bem treinadas, bem equipadas e bem respeitadas. É isso o futuro do país, com a sociedade civil em evolução. E este país nós já construímos. Ele não pode é parar. E eu tenho a convicção, por tudo que eu conheço da presidenta Dilma, por tudo que eu conheço do ministro Guido Mantega e por tudo que eu conheço do governo, o Brasil não tem retorno. Quem não gosta do Brasil vai ter que ver o Brasil virando a quinta economia mundial, vai ter que ver o Brasil estar exportando cada vez mais, vai ter que ver o Brasil exportando, manufaturado, e vai ter que ver o Brasil ocupando mais espaço. Eu, por exemplo, não aceito a ideia de que a gente não tenha que melhorar a governança mundial. Nós não temos e não podemos concordar com o que foi feito agora na Líbia. Porque hoje foi lá, amanhã pode ser em outro lugar. Ou seja, se a gente tivesse uma instituição multilateral forte, um conselho de segurança forte, aquilo não iria. Seria uma mesa de negociação. Esse negócio de alguns terem direito de veto, a mim não é grata. Ou somos todos iguais, ou a governança mundial corre sério risco. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras, eu quero agradecer a dona Rosângela que propôs o meu nome aqui para ser convidado. Quero agradecer a vocês que aceitaram a minha convocação e quero me colocar aqui agora à disposição de vocês de um debate. Eu trouxe até um paper aqui para falar de estratégia de defesa. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi o Jobim e vi os três comandantes, eu falei quem sou eu para falar de estratégia de defesa na frente deles. Então, eu recolhi meu papelzinho aqui, na minha humildade, e vocês falarão de estratégia de defesa. Muito obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.